Música Fala família, tudo bem com vocês? Olha só, já já vai começar um conteúdo incrível, faixa date sensacional Feito com muito carinho pra todos vocês Olha só, quero convidar vocês pra participar do evento 100% online, 100% gratuito Que é a semana da Eletrônica Fácil Que em breve vai começar e você não pode perder esse evento incrível Show de bola 100% online, gratuito Pra você aprender a eletrônica do absoluto zero E desbravar as placas eletrônicas circuitos De uma forma que você nunca viu antes Pra participar é muito fácil, basta clicar no link da descrição do vídeo que eu tô mostrando aqui pra você Ou no comentário fixado, ou em algum lugar que você vai clicar lá Vai pro curso www.eletrônicafácil.com.br Se inscreve gratuitamente e entra no grupo VIP do AdS Pra que você possa receber conteúdos exclusivos Todas as masterclasses dessa semana incrível E depois um presentão, uma condição única e imperdível Pra você participar da nossa família Do nosso curso de Eletrônica Fácil Não vai ficar fora dessa, né? Então clica nos links aí, se inscreve Te vejo lá em 3, 2, 1 Eu sou o professor Rodolfo Especialista na área de eletrônica Programação de microcontroladores Soldagem de placas E muito mais E hoje nós estamos aqui ao vivasso, então Pra que a gente possa, junto com vocês Ensinar, bater um papo aí Top de linha Sobre o tema Da nossa aula de hoje Que é o seguinte Como dar os primeiros passos Para soldar componentes eletrônicos com sucesso Como dar os primeiros passos Para usar um ferro de solda Para que a gente possa Fazer ali a fixação Mecânica Conectiva Gerar a conectividade elétrica De um componente através da soldagem eletrônica Como que a gente pode soldar com muita qualidade E errar o menos possível Pra que a gente possa ter sucesso Nas nossas montagens eletrônicas Lá na frente No reparo de placa eletrônica Na retirada de um componente Soldagem de outro componente E muito mais Então faz o seguinte Fica até o final desse conteúdo Dessa Masterclass aqui Que tá top de linha Incrível, maravilhosa E sensacional E que é pra você Iniciante no mundo da eletrônica Que lembra sempre daquilo que o professor Rodolfo fala Ninguém é tão grande Que não possa aprender Ninguém é tão pequenininho Que não possa ensinar Porque juntos Somos mais fortes Chegamos mais longe E sim Fazemos a diferença na educação Do nosso Brasil Tá bom? Vamos lá Então o que a gente vai precisar Pra fazer essa aula de soldagem eletrônica Aqui top de linha Incrível e sensacional pra vocês Eu tô aqui com o meu suporte Então tá aqui o meu suporte Para fazer soldagem de placas eletrônicas Ok? Estou aqui com o meu ferro de solda Então tá aqui o meu ferro de solda Esse aqui é um ferrinho de solda Gente, não tô querendo fazer divulgação de marca alguma Tá? Beleza? Esse aqui é um ferro de solda Que eu tô usando Que é o da Ricari Plus 42 watts Tá bom? Lembrando que 42 watts Aí 40 watts É uma potência Que eu, professor Rodolfo Já considero uma potência bacana Pra você trabalhar Com eletrônica Tá bom? Eu não gosto muito dos 60 watts 60 watts é uma potência do ferro de solda Que ele vai chegar numa temperatura muito alta Tá bom? Vai chegar numa temperatura de 430, 440 graus Inclusive essa é uma pergunta Que muita gente faz pro professor Rodolfo, né? Bom professor Rodolfo Qual é a temperatura que o ferro de solda chega? Gente, ó A temperatura que o ferro de solda chega Pra você saber a temperatura exata Tá? Você tem que olhar o catálogo O manual do seu ferro de solda Tá bom? Estou estendendo um pouquinho aqui a ponta Só pra já O ferro de solda fica preparado Tá bom? Por exemplo Os 40 watts Geralmente vão chegar numa temperatura De 420, 425 graus Celsius Então, geralmente os ferros de solda Vão chegar aí aos seus 420 graus Celsius Bom É uma temperatura altíssima Tá? Pra você soldar componentes eletrônicos Então Todo o aprendizado E toda a estratégia Pra você soldar O mais rápido possível Com muita qualidade É muito bem-vinda Por isso é importante Você ficar até o final dessa Masterclass Tá? Outra coisa importante Como o ferro de solda Chega a 420 graus Se você trabalhar com uns 60 watts Ele vai chegar A uns 430, 440 Então Fica muito quente Quando ele atinge a temperatura plena Tá? Quando você usa uns 60 watts Você com risco muito grande De você Com a temperatura muito alta Queimar a placa eletrônica Romper uma ilha Romper uma trilha Ela erguer no momento Que você está sudando Por quê? Porque o estresse térmico Na placa eletrônica É muito grande Tá? Então Iniciante em eletrônica Tome muito cuidado Com a alta temperatura Não é a alta temperatura Que vai fazer a tua solda Ficar perfeita E sim a técnica apurada Que o professor Rodolfo Vai ensinar aqui pra vocês Lembra sempre disso Tá? Beleza? Então A temperatura que nós vamos Usar aqui É a temperatura nominal Do ferro de solda 40 watts Que não tem como você controlar As temperaturas É o máximo que ele chega E nós vamos conciliando Essa temperatura Com as técnicas No decorrer do tempo No decorrer da nossa soldagem Tá bom? Beleza? Bom Então Ferro de solda 42 watts É esse ferro de solda aqui Tá? Aqui eu estou usando Uma ponta do tipo fenda Tá pessoal? Beleza? Então a gente está usando Aqui a ponta do tipo fenda É a ponta que eu mais gosto Tá? As pontas mais comuns Dos ferrinhos de solda Gente São as pontas São as pontas do tipo Cônica E a ponta do tipo fenda Tá? E as pontas Aí você pode Encontrar várias No mercado Ó Tá vendo aqui? Essa aqui tem um Tratamento diferenciado Beleza? Ambas são pontas Do tipo fenda Eu gosto Eu gosto A ponta do tipo fenda Qual é a ponta Que vocês mais gostam De usar Para fazer soldagem E para fazer soldagem Eletrônica Hein gente? Beleza? É a cônica É a fenda É a agulha Quando você usa estação De solda As estações de solda Têm uma versatilidade Maior nas pontas Tá? Ferro de solda Geralmente é cônica Fenda E faca Tá? São essas três pontas Aí Bom Então vamos usar ferro de solda Vamos usar suporte Para placa eletrônica Eu vou usar aqui Gente Ó Dois tipos de liga de solda Tá bom? Eu tenho aqui Mais uma vez A gente não está fazendo Propaganda de marca alguma Tá pessoal? Beleza? Vamos mostrar os materiais Que eu tenho aqui Ó Então eu vou usar aqui Essa solda Que é a solda Que a marca dela É a solda Best Tá? Essa aqui é uma solda De meio milímetro De diâmetro Então é uma solda Bem fininha Ó Meio milímetro É ideal para você ter Uma precisão Muito massa Na sua soldagem eletrônica Tá bom? Meio milímetro É uma solda que você Dificilmente soldando Com ela direitinho Vai criar Cocô de pomba Bolota de solda Na tua placa eletrônica Tá bom? Beleza? Então nós vamos usar aqui Essa solda aqui Que é 63,37 É 63% Estanho 37% Chumbo Tá? Beleza? No caso Tá marcado aqui Que a validade Dessa solda aqui É até setembro De 2021 Tá bom? 09 de 2021 Tá? Ok? É... Vou usar também Em alguns momentos Aqui A... Esse rolinho De solda aqui Que a solda Já não é de meio milímetro Mais de diâmetro É de um milímetro Tá? Então você pode ver Que a solda É muito mais grossa Então se você Não tomar cuidado Com essa solda aqui E tem que tomar Muito cuidado Com a dosagem Tá? Então Para ilhas de solda Grandes Para terminais grandes Dá para usar Esse cara aqui Mas para ilhas de solda Bem pequenininha Bem pequenininha O ideal é solda De meio milímetro Professor Rodolfo Tem mais fininho Que meio milímetro? Tem Tem até de 0,3 milímetros Tá? Beleza? Bom Então esses são Os recursos mínimos Para a gente fazer Na nossa soldagem eletrônica É claro que o meu Ferro de solda aqui Deixa eu trazer ele para cá Para mostrar para vocês Ó Tá bom? Vamos lá Deixa eu trazer aqui Para a galera ver O ferro de solda Está aqui numa base Tá bom? Então base para ferro de solda Aqui tem a nossa Esponjinha vegetal Que está umedecida E não encharcada Apenas umedecida Para a gente fazer A limpeza dele Tá bom? Então é mais um recurso Que a gente está usando Partindo do zero Tá? Para fazer a limpeza Da placa Eu vou usar aqui Alguns paninhos Antistáticos Paninhos antistáticos Aqui O que você está vendo Aqui como plano de fundo Aqui ó Deixa eu aumentar a luz Aqui para vocês Beleza? Isso daqui É a nossa Malha de aterramento Tá bom? A nossa Desculpa Malha não A nossa manta antistática Então essa manta Então essa manta aqui É uma manta Que está sobre a minha Bancada E que ela tem um plug Que você puxa dela Para o terra Da sua tomada E você vai neutralizar Todas as cargas elétricas Que estão aqui Sobre a nossa Sobre a nossa Bancada Sobre a nossa manta Inclusive de tudo aquilo Que está sobre ela também Então por exemplo Se você tem aqui A base metálica Do seu ferro de solda E ele está sobre A manta O que que acontece? A base Também está com a carga Neutralizada Então quando você usa Uma manta antistática Você faz com que Tudo aquilo que está Sobre ela Na sua placa Na sua manta Tudo que está sobre ela Fique com as cargas Eselétricas neutralizadas Então diminuindo Altamente o risco De você queimar Algum componente de retorno Por descarga eletrostática Tá bom? Então manta Beleza? Com proteção Contra as descargas Eletras Cargas eletrostáticas Tá bom? As famosas mantas ESD Ok? Aqui gente Nós temos o que? Nós temos um kit Que é o Shield para Arduino Starter do Eletrônica Fácil Tá? Esse kit aqui É o kit que a gente usa No curso de Eletrônica Digital E Arduino Para iniciantes Depois que você monta O kit Ele vai ficar assim Tá vendo? É uma placa eletrônica Beleza? Que ela encaixa Sobre o Arduino Uno Então o Arduino Uno Está aqui embaixo Olha que bacana Então aqui embaixo Está o Arduino Uno E aí você programa A placa Arduino De acordo com o projeto Que você quer desenvolver E essa placa aqui Que a gente vai soldar Alguns componentes dela Hoje Já é fixada diretamente Aqui no Arduino Então isso aqui Então isso aqui evita Que você fique fazendo Montagens em protoboard Ou seja Programou aqui embaixo Já controla o projeto Já vê ele funcionando Aqui em cima Na placa do Shield Incrível Show de bola E sensacional Tá bom? Então é essa placa Que a gente vai montar Esse aqui é o resultado final Que a gente espera Tá bom? Então o kit está aqui Beleza? O que o professor Rodolfo Vai fazer a partir de agora? Bom A partir de agora Gente Nós vamos colocar aqui Os nossos EPIs O EPI É algo essencial Antes de você começar A fazer soldagem eletrônica Eu não recomendo Que você solde Que você trabalhe com solda Sem você Usar os seus EPIs Tá bom? Beleza? Então olha só O que o professor Rodolfo Vai fazer aqui Vou mostrar pra vocês Eu estou usando Essa luva aqui Essa luva aqui É uma luva com proteção ESD Tá bom? Uma luva com proteção ESD O tamanho aqui É o tamanho GG Porque minha mão é grande Né? Então olha só Depois vocês colocam pra mim No campo de comentários Vocês usam luva gente? Tá bom? Se você usa luva Coloca aqui professor Eu uso aqui no campo de comentários também Tá bom? Então luva Pra gente proteger a nossa mão Contra qualquer tipo de risco Tá bom? Queimar a mão É... Você cortar a sua mão Por passar a mão num terminal Que está com a ponta Ponte aguda Enfim Tudo isso e muito mais Tá? É... E também contra choques elétricos Trabalhar com circuito alimentado Tá bom? Beleza? Ó... Ok? E também nós vamos usar aqui Pra proteger a nossa visão Esse óculos de segurança Que é um óculos de sobrepor Ó... Tá bom? Então como eu uso Óculos de grau Eu pego o óculos aqui de sobrepor Coloca aqui pra proteger a visão Tá bom? Tá bom? Beleza? Então é isso que a gente vai usar Aqui pra fazer essa Masterclass top de linha Chubo de bola e sensacional pra vocês Bom... Então agora, gente Quando você pega aqui o kit Por exemplo, ó... Ó... Você vai abrir esse kit Aqui é o kit que o eletrônica fácil Manda pros alunos Quando eles compram O kit Pra poder fazer as aulas Do curso de eletrônica digital E Arduino Pra iniciantes, tá? Ó... Então aqui, nesse kit Vai vir aqui Em alguns deles Tá bom? Ou na maioria deles Um paninho aqui Pra você fazer limpeza de placa Da Implastec Tá bom? Mas pode ser substituído Por esse paninho aqui também Antistático Sem problema algum Tá bom? E aqui está a nossa placa eletrônica Ó... Tá bom? Ó... Então é essa placa eletrônica Que a gente vai trabalhar Com ela A partir de agora Ok? Bom... Então, nossa meta Nossa meta Aqui, tá bom? É fazer o seguinte Tá? É... Nós vamos pegar E fixar a placa eletrônica Aqui no suporte Tá bom? Fixar no suporte Pra fixar no suporte O que a gente vai fazer, gente? Vamos fazer o seguinte Eu vou soltar aqui a borboletinha Vamos trazer esse cara aqui Um pouquinho pra cá Tá bom? Ó... Beleza Tá... Vamos lá Vamos fixar aqui a primeira haste Beleza Fixou a primeira haste Vamos pegar Vamos soltar aqui A segunda haste Vamos lá Vamos trazer aqui A segunda haste Ó... Olha lá E aí vamos encaixar A placa eletrônica Nas ranhuras Ó... Tá vendo aqui? Ó... Nas ranhuras internas Aqui das hastes Do nosso suporte Tá bom? Então aqui já tá fixado Muito bem Vamos fixar aqui também Vou apertar aqui Pra ficar bem preso Tá bom? E agora nós vamos fixar Beleza Muito bem Aí... Fixou Pessoal O ângulo que vai trabalhar aqui Ó... Ó... O ângulo que vai trabalhar aqui É... Você controla aqui A partir dessa borbol... Tem uma borboletinha aqui atrás Ó... Tá bom? Aqui ó... Logo aqui ó... Aqui você tá vendo? Ó... Aqui atrás tem uma borboletinha Que você solta E aí você facilita aqui A movimentação do ângulo Do teu suporte Tá? Beleza? O ângulo que eu vou trabalhar aqui É esse aqui ó... Muito bem Vamos lá Agora o que o professor Rodolfo Vai fazer? Ó... É... Eu vou dar um zoom aqui Vamos lá ó... Só pra gente ver se vai... Se a galera vai enxergar muito bem aí ó... Aí gente Que beleza Tá? Então acredito que agora O processo de soldagem Ficou bem mais nítido Pra vocês Estão vendo? Só que bacana Ok? Beleza? Olha lá Então tá aqui É... Aqui vai ser a área que nós vamos soldar Os nossos componentes eletrônicos Eu vou mostrar pra vocês Algumas técnicas de soldagem aí Partindo do absoluto zero Tá bom? Beleza? É... Voltando aqui pra mim um pouquinho Ó gente O fato é o seguinte É muito importante Que a gente se preocupe No decorrer do tempo Com o mais... Com o mais intensidade possível É... Com a sua saúde E com a sua segurança Tá? Isso aí é indispensável Tá bom? Quanto mais proteção melhor Então o que que acontece Acontece o seguinte Deixa eu voltar aqui O meu zoom Pra galera ver aqui Isso, beleza Quando você vai soldar Ó... Então aqui tá o nosso ferro de solda Ele já está quente, tá pessoal? Beleza? E quando você vai soldar O que que acontece? Ó... Derreteu aqui a liga de solda na ponta Ó... Tá vendo que tá saindo aqui Uma fumaça, gente? Essa fumaça aqui O que que contém nela? Contém o fluxo de solda Que auxilia a solda Ficar perfeita Quando você tá fazendo ela Na placa eletrônica Tá bom? O que tá evaporando aqui Não é solda Tá bom? Porque pra solda evaporar A temperatura de... De ebulição da solda Seria muito mais do que mil graus Tá? Beleza? Então o que tá evaporando aqui É o fluxo Que está dentro da solda Que é uma substância Que vai auxiliar a solda Ficar cada vez mais faixa preta Tá? E o fluxo Ele tem um perfil Ácido Pra que ele possa tirar o que? Impurezas da sua placa eletrônica Pra que a solda Fique perfeita E feita com sucesso Da melhor forma possível Tá? Então o que que é ideal? O ideal é que você não fique Respirando essa fumaça aqui Então você tem que tá Num ambiente arejado Tá bom? E de preferência E de preferência Se você puder Se você puder Ter um Exaustor de fumaça Tá bom? O que que é um Exaustor de fumaça? É um cara Que ele vai ficar Exatamente do lado Do ponto que você tá Soldando E ele vai ficar Puxando Ele vai ficar Puxando aquela fumacinha ali E jogando pra fora Tá bom? Pra fora do ambiente Que você tá trabalhando Tá? Ele vai fazer com que Essa fumaça Sempre seja direcionada E você nunca vai ficar Respirando essa fumaça Daí Então você vai ter Muito mais segurança E muito mais saúde No decorrer do tempo Pra quem é robista Amante de um monitor Que faz poucas soldas Tá? O risco é muito menor Porém quem trabalha Todo dia com isso Todo dia com isso Tem que tomar muito cuidado Porque ficar Respirando fumaça Não faz bem pra ninguém Né gente? Tá? Eu vou tentar fazer Uma demonstração aqui Pra vocês É que a câmera aqui Tá bem focada Tá? Beleza? Vamos tentar fazer Uma demonstração aqui Em relação a A direção da fumaça Com O extrator ligado E com o extrator desligado Tá bom? Vamos ver se consigo fazer Aqui pra vocês Tá bom? Ó Nesse momento aqui O extrator tá desligado Deixa eu dar um zoom Aqui só na Ó Vamos lá Então eu vou derreter Aqui um pouquinho de solda Só pra vocês verem Aí como é que fica Tá? Ó Então tá vendo que a fumaça Tá subindo aqui ó Reto ó Então a fumaça Tá subindo verticalmente Ó Tá vendo? Ó Ó Tão percebendo? Ó Ó Agora o que eu vou fazer? Professor Rudu vai pegar Vou limpar a ponta aqui Do meu ferro de solda Olha que diferença gente Nossa Ficou limpinha né? Tá vendo só? Agora o que eu vou fazer? Eu vou ligar o extrator de fumaça Aqui tá? Vamos lá Deixa eu trazer aqui ó Ó Ó Tá vendo a diferença gente? Ó Toda a fumaça Tá indo para o Extrator ó Então ele tá subindo aqui ó Tá indo aqui a minha direita Olha lá Tá vendo ó Então a fumaça não sobe A fumaça ela sai fora Totalmente do campo Que você tá trabalhando Tá? Então eu recomendo fortemente Que no decorrer do tempo Pra você que é amante Do mundo da eletrônica Gosta de soldar placas eletrônicas Que você é No longo prazo É claro que pra quem tá começando Ainda não tem Um recurso pra poder comprar O seu extrator de fumaça Não tem problema tá? Depois eu tento mostrar Alguns links aqui pra vocês De sugestão Em relação a Extrator aí de fumaça Tá bom? Mas ele ajuda demais A fumaça não ficar indo pra você Então ela vai Por exemplo Aqui no meu No meu Escritório Aqui no meu estúdio O que que acontece? Logo ao meu lado aqui ó Aqui que você tá vendo A direita aqui ó Né? Tem uma janela Então toda a fumaça Pega Sai E a gente fica isento De ficar Sugando essa fumaça No decorrer do tempo Tá bom? Então Dica para a saúde E segurança Sempre pegue E use um extrator de fumaça Porque ele vai direcionar Toda essa fumaça Daí pra fora Do local que você trabalha E que você não vai ficar Inalando essa fumaça Muitas pessoas falam Que acabam ficando Se ficar soldando Por muito tempo Acabam dando dor de cabeça Mas mais uma vez Isso aí que tá A fumaça acendo Não é a solda É o fluxo Que tá evaporando Tá bom? Beleza? Bom Agora que eu já dei Mais essa dica Faixa preta aí Beleza? Para a gente soldar Os nossos componentes Eletrônicos Pessoal O que que é importante Você entender? Vamos lá ó Deixa eu dar um zoom aqui Beleza ó Então o que você tem que entender? Tem que entender o seguinte Que A placa eletrônica Ou melhor As placas eletrônicas Elas podem ser Simples face Elas podem ser Dupla face E o que que é Uma placa dupla face Uma placa eletrônica Dupla face É uma placa eletrônica Que tem Trilhas Que ligam os componentes Tá? Trilhas que ligam Os componentes De um ponto ao outro Tanto na parte de cima Da placa Vou tirar aqui ó Ó Quanto na parte De baixo da placa Estão vendo aí ó Então aqui eu tenho Trilha na parte de baixo Virando Eu tenho trilha Na parte de cima Então isso É Uma placa Dupla face Beleza? E consecutivamente Nós temos aqui Nos componentes eletrônicos Ó Nos leds Do shield No resistor No relé No transistor E tudo que você está vendo aqui Você está vendo ilha de solda De um lado E ilha de solda Do outro Ou seja Quando você tem ilha de solda De um lado E do outro Do mesmo componente Tanto faz você soldar O componente De um lado Ou do outro Porque se você soldar De um lado Ou do outro Vai ter a fixação mecânica E a condutividade elétrica Por quê? Tá? É Não sei se vocês vão enxergar aí Mas dentro do furo Todo furo Tá bom? De placa dupla face Ele é metalizado Então aqui dentro Ó Aqui dentro do Do furo Você vai enxergar Que tem uma camada aqui Vai ter uma camada condutora Que vai gerar A continuidade elétrica A condutividade Do layer de cima Do layer do top Com o layer de baixo Que é o layer chamado bottom Tá bom? Então Toda placa dupla face Os furos são metalizados Que geram condutividade De um lado Com o outro Então Tanto faz você soldar a placa De um lado Ou do outro Que a resposta De funcionamento Do componente Vai ser show de bola Professor Posso soldar dos dois? Pode soldar dos dois Não tem problema não Tá bom? Você que é o técnico Você que é o técnico O amante robista Do mundo elétrico Você tem A prioridade total Para determinar Em qual é o lado Que você vai soldar Tá bom? Importante que a sua solda Seja feita Da melhor forma possível Tá bom? Beleza? Bom Sabendo disso Pessoal O primeiro componente Que nós vamos começar Aqui a fazer uma prática De soldagem É o resistor O resistor O resistor R1 Que você está vendo Aqui Beleza? Esse resistor R1 Aqui Ok? Professor Rodolfo Como que eu sei O valor do resistor? Como é que eu sei O valor do resistor? Que eu vou soldar Aí No R1 Bom A placa aqui Como é didática Tá marcando aqui Que o valor do componente É de 330 ohms Tá bom? Mas se você não tem Na marcação Da placa O que você vai ter Que consultar Gente? Você vai ter que consultar O famoso esquema eletrônico Né? Então Esse esquema eletrônico Aqui É o esquema eletrônico Que acompanha O shield Para Arduino Starter Do Eletrônica Fácil Tá? Então Todo aluno Que compra o kit Quando começa a fazer O curso de Eletrônica digital E Arduino Para iniciantes Com a gente Ele vai receber o que? O esquema eletrônico Do shield Recebendo o esquema Eletrônico do shield Ele vai olhar Aqui ó E vai ver Opa Então o R1 Ele tem 330 ohms Então 330 ohms É a resistência elétrica Desse cara Poxa Show de bola Top de linha E sensacional Muito bem Sabendo da Da resistência Então Do nosso resistor O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar aqui O nosso O nosso kit de componentes Vamos lá Vamos pegar aqui O nosso kit danado De componentes Eletrônicos Vamos ver aqui Cadê você? Kit de componentes Ah tá aqui ó Muito bem E agora nós vamos procurar aqui Nós vamos selecionar aqui então O nosso resistor Resistor de 330 ohms Tá bom Vamos colocar os componentes Aqui na minha bancada Pra facilitar Eu localizar aqui O componente Tá? Ó Então tá aqui gente Nosso resistor de 330 ohms Beleza? Ó Vamos dar um zoom aqui agora Pra galera ver melhor Muito bem ó Olha lá o nosso resistor aí Então o que tal O nosso resistor? Professor Rodolfo Pergunta clássica Que eu recebo sempre Né? Professor Que jeito que eu soldo o resistor? Eu soldo assim Ou Soldo assim ó Qual que é a regra? Se eu soldar de um jeito Ou inverter a solda do resistor Ele vai funcionar com sucesso? O resistor componente Vai A placa vai funcionar? A resposta é Sim A placa vai funcionar De qualquer maneira Que você soldar o resistor Ou Assim Ou Invertendo ele assim Tá? Não tem problema Por quê? Porque o resistor não tem Polaridade fixa Tá bom? Mas Tem um padrão Tá bom? Tem um padrão Que o professor Rodolfo Gosta de sugerir Uma vez que você bate o olho Na placa eletrônica Você olhou pra placa Viu assim ó R1 Você entendeu Que aquilo ali é um resistor? Bateu o olho na placa Ele viu que é um R1 O que você tem que fazer? Você tem que pegar aí Olhou pro resistor Já tem que entender automaticamente Automaticamente O código de cores Então olhou pro resistor Automaticamente Você tem que interpretar O código de cores Então olhou Olhou pro resistor Se é 330 Você tem que ver Laranja Laranja Marrom Ouro Tá vendo? Exatamente igual Tá aqui ó Ó Ó Estão percebendo ali ó Então tá escrito aqui ó R1 Não tá? Então você tem que ver O laranja Laranja Marrom Ouro Se você Olhar pra placa E ver assim ó Você vai ver o código de cores Ao contrário Você vai começar pelo ouro Tá vendo? Ouro Marrom Laranja Laranja Então eu não gosto de soldar assim Eu prefiro fazer sempre assim ó Olhou pro nome do resistor Interpretou ele? Tá certinho na sua visão? Então sempre já pega Da primeira faixa pra última Da esquerda pra direita Tá bom? Então tá aqui ó Nós vamos soldar O nosso resistor de 330 onz Desta maneira Fechou? Sabendo disso O que você vai ter que fazer ó O resistor sempre vem numa fita Tá? Então por isso que veio aqui ó Essas dois pontinhos de fita aqui ó De um terminal e do outro Então eu vou tirar aqui Os pedacinhos de fita Tá bom? Pode jogar no lixo Agora vai chegar numa fase Então pessoal Que você vai ter que fazer A pré-formatação do componente O que é pré-formatação? Você vai pegar o seu alicate de bico Tá bom ó Ó Beleza? Então sempre alicate de bico Pra fazer pré-formatação Ok? Ah detalhe Uma vez que você adota Esse padrão de soldagem Dos resistores Você vai usar ele Pra soldar todos os resistores Da sua placa E aí você vai olhar pra todos E automaticamente Da esquerda pra direita A gente interpreta todos Facinho a partir do código de cores Tá? Beleza? Então o que você vai fazer gente? Pré-formatação Vai lá Posiciona o resistor Na sua placa eletrônica O resistor sempre tem que ficar Exatamente onde o silkscreen Determina que ele tem que ficar ali ó Tá bom? Dentro do retângulo Pega o teu alicate de bico Ó Posiciona lá Onde você vai ter que dobrar ele Tá bom? Ah, vou ter que dobrar aqui Por exemplo Ok? Um pouquinho mais pra cá Beleza Dobrar aqui Então Show de bola Vamos pegar aqui o alicate de bico Ó E Vamos dobrar o terminal Ó Muito bem Ó Ok? Dobramos um terminal Vou dobrar A mesma quantia aqui ó O mesmo espaçamento Do outro lado Beleza? E agora vamos ver Se vai encaixar direitinho Lá na nossa placa eletrônica Ó lá Muito bem Aí Show de bola Vamos posicionar aqui Tem que entrar os dois ao mesmo tempo Pra que o resistor não fique dobrado Tá? Muito bem gente Então tá aí ó Pré-formatamos O Componente eletrônico Pessoal Agora Nós vamos fazer então A soldagem do nosso Tá bom? Nós vamos Fazer a soldagem do nosso resistor O nome Tá bom? A galera tá perguntando assim Professor Rodolfo Como que é o nome técnico Do ponto onde eu soldo O componente eletrônico? O nome técnico Desse ponto aqui Que você vai soldar O componente eletrônico É ilha de solda Tá? Ilha de solda Ilha de solda Tá bom? Beleza? Então nós vamos trabalhar aqui Na nossa ilha de solda Da placa eletrônica A ilha também é chamada de PED Tá bom? Então PED É a mesma coisa que Ilha de solda Muito bem Agora gente Nós vamos fazer a nossa Soldagem eletrônica Tá bom? Vamos lá então Processo pra fazer a soldagem eletrônica Vamos lá Deixa eu dar um zoom só aqui Agora que é o que interessa Ninguém quer ficar vendo O professor Rodolfo Aí durante a soldagem Né? Vamos lá Pra você soldar com sucesso Gente Você vai fazer o seguinte Passo número 1 A ponta do seu ferro de solda Tem que estar limpa Tá bom? No meu caso aqui A nossa ponta Vai ter que ser então Estanhada Então pra estanhar a ponta Do ferro de solda Eu sempre uso A solda de 1mm Tá bom? Beleza? Então vou pegar aqui Vou derreter aqui Vou derreter a solda aqui Vou ligar o meu exaustor Tá bom gente? Vamos lá Muito bem Vou estanhar aqui então Você vai ver que o fluxo Que já tem dentro da Do nosso fio de solda Ele vai evaporar E aí Eu vou pegar Essa ponta aqui Que tá ultra mega suja Eu vou limpar Na nossa esponjinha Umedecida Tá bom? Olha lá Como é que a ponta ficou Limpinha né gente? Beleza? Bom Pra soldar Vou usar o que? A nossa solda De meio milímetro Tá bom? Lembrando gente Que aqui eu tô usando Os recursos que todo iniciante tem Nenhum recurso diferente Tá? Não tô usando Fluxo líquido Fluxo pastoso Tudo isso e muito mais Beleza? Ó Então vamos fazer a nossa soldagem Eletrônica De forma show de bola Vamos começar então Pra gente fazer a nossa soldagem Eletrônica Você vai fazer o seguinte Passo número 1 Aquece a ilha de solda Aquece a ilha de solda E o terminal do componente Adicione espanho lá na junção Lá embaixo Mantém até espalhar E tira E aí a sua soldagem Foi feita Com sucesso Uma soldagem de qualidade É aquela aqui A placa eletrônica O terminal do componente E a ponta do ferro de solda Estão com equilíbrio térmico Ou seja Ambos estão na mesma Temperatura Tá bom? Vamos lá então? Agora nós vamos soldar Lá a ilha de solda De cima Beleza? Vamos lá então Aquece a ilha de solda E o terminal do componente Adicione espanho lá na junção Mantém até espalhar E tira E a sua soldagem Então foi feita Com sucesso Tá bom gente? Então tá aí Soldamos os dois terminais Do nosso resistor De forma top de linha Incrível e sensacional Uma coisa muito interessante É o seguinte Quando você solda Então o seu resistor aí De um dos lados da placa Então foi lá Soldou o resistor De um lado da placa Ok? Olha lá que bacana Quando você vira Tá bom? Quando você vira a placa Você vai se assustar Mas automaticamente A solda Ela vai pro outro lado também E acaba fixando o componente De forma top de linha Do outro lado também Então soldou de um lado Automaticamente A solda Ela foi derretendo Preenchendo a ilha de solda Sem deixar furo Falha E também passou pro outro lado Fixou o componente Nos dois layers Tá bom? Beleza? Depois que você soldou Gente Aqui a gente tá fazendo De forma bem didática Bem passo a passo Com vocês Tá? Você vai pegar O seu alicate de corte Tá bom? Você vai pegar O seu alicate de corte Você tá vendo aí? E você vai cortar O terminal do Do componente Também chamado de lead Tá bom? O mais rente A placa possível Tá bom? Então você vem com o seu alicate Aqui sem cortar a solda Tá? Aqui ó Vem com o seu alicate aqui Segura aqui E Cortou Mais rente a placa possível Vem aqui Mais rente a placa possível Prontinho Então soldagem Feita Com Sucesso Beleza? E nunca Jogue Fora Nunca Nunca Jogue fora Os terminais Que você cortou Tá bom? Beleza? Nunca Jogue fora Os terminais Que Você cortou Isso aqui pode ser usado Para fazer a manutenção Da placa eletrônica Lá na frente Então Sempre reserve Os terminais Deixa aí para mim A hashtag Reserve Os terminais Tá bom? Você pode usar isso aqui Para reparar alguma trilha Alguma ilha Que vai soltar da placa eletrônica Então Só depois que você terminar a placa Que você joga Tá bom? Ok? É... A galera está perguntando assim Professor, você está usando lupa? Você está usando lupa? Está usando microscópio? Não Nesse caso Como é uma solda PTH Gente Tá bom? Ó Como é uma solda PTH O que é uma solda PTH? PTH significa Pin Through Hole Pin Through Hole Significa o que? Que o terminal do componente Ele atravessa o furo E você solda o componente Do outro lado Tá bom? Então todo componente Que o pino atravessa o furo Ele é um componente PTH O componente PTH Tá bom? Beleza? O que é um componente SMD? SMD significa Surface Mounting Device É o componente É o terminal Que ele Ele é Ele é feito o que? É a soldagem A montagem É a fita na superfície Da placa eletrônica Quer ver? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Um conjunto de componentes SMD Tá? Na placa do Shield Para Arduino Do Eletrônica Fácil Ó Você vai ver aqui Que tem Tem resistores Ó Tá vendo? Aqui ó Resistores Olha lá que bacana Então você tem resistores aqui Que eles Os terminais deles São soldados na superfície Da placa eletrônica Tá bom? Deixa eu pegar aqui A fita de resistores Pra galera ver Ó Então esses resistores aí São esses aqui Ó Ó Olha lá Tá vendo? São as pulguinhas eletrônicas Deixa aí a hashtag Pulguinhas eletrônicas No campo de comentários Pra mim Tá? Ó Ó Então são esses resistores aqui Que vão ser soldados aqui Ó No R5 R4 R3 Tá vendo? Ó Olha lá que bacana Tá? Então esses caras aqui São resistores SMD São Surface Mounting Device São feitos a soldagem deles Na superfície da placa eletrônica Tá bom? A solda tem que preencher a ilha completa Do ponto que está soldando Ela tem que gerar um perfil A solda PTH Tem que gerar um perfil de vulcão Tá? Onde a solda vem com a base maior E ela vai formando um vulcão Até pegar no terminal do componente Ó Dessa maneira assim Beleza? Então tem que preencher toda a ilha de solda Gerar boa fixação do terminal do componente E ótima condutividade elétrica Não pode ter bolota de solda O que é a bolota de solda? É você colocar uma solda tão grande Que vira uma bola de boliche Assim ó Que não tem perfil de vulcão Que você vê que a solda se espalha bonitinha Não Ela vira uma bolota E aí dentro dessa bolota pode ter ar Tá bom? Pode ter dado mau contato elétrico Que é a famosa solda fria Ok? Então bolota que é excesso de solda E falta de solda De forma show de bola Pode tirar Pode eliminar isso aí da sua vida Tá bom? Outra coisa É... Você não deve ficar esquentando o terminal E a ilha de solda Por muito tempo Senão você frita a solda Você tá fazendo a placa passar por um estresse térmico muito grande Tá? Beleza? Então dica do professor Rodolfo O que você vai fazer? Pra soldar um terminal do componente eletrônico O processo vai durar mais ou menos uns 3 segundos Que é você aquecer por um segundo Vir com a liga de solda derreter Esperar espalhar por um segundo e tira Tipicamente em 3 segundos você faz a sua soldagem eletrônica Tá? Beleza? Ó... Vamos soldar esse conector aqui Esse conector aqui É um famoso conector KRE de 3 vias Tá? Conector KRE de 3 vias Ó ele aqui Esse aqui é o famoso conector KRE de 3 vias Tá bom? Beleza? Então tá aqui Esse conector ele já tem o lead dele Ou seja, o terminal dele bem grosso Tá vendo? Ó... Beleza? Então esse cara aqui ele precisa de uma temperatura um pouquinho maior Pra você soldar Tá bom? Em relação ao resistor Ok? Você vai demorar mais tempo pra aquecer ele Do que o terminal do resistor que é mais fininho Tá bom? Ó... Então o que você vai fazer? Ó... Lembrando que o conector O ponto de entrada dos cabos aqui Que você vai poder ligar É... Os fios de lâmpadas Ou de outros equipamentos que você vai ligar através do relê Que tá aqui ó Sempre o encaixe dos fios pra fora da placa Tá? Se você deixar assim ó Se você soldar assim A hora que você soldar o relê Como é que você vai encaixar os fios aqui ó? Então não cometa esse erro Tá? Ok? Ó... Então tá aqui, belezinha Os terminais do conector Vamos lá Vamos colocar ele aqui na Na nossa placa eletrônica Muito bem Aí... Legal Muito bem ó Aí... Show de bola Como o terminal entrou bem certinho aqui na Na... Nas ilhas de solda Se eu virar a placa aqui ó A chance do conector cair é muito pequenininho ó Porque ele entrou bem rente ó Tá bom? Ó... Então por mais que eu Mexa aqui na placa eletrônica Mova aqui ó Ele não vai cair Se ele... Se ele porventura Entrasse com muita folga O que você teria que fazer? Você teria que ter que com o dedo aqui embaixo ó Segurar o... O componente E aí fazer a zoagem de placa Vou soldar Conforme... É... A regra de segurança Que o... Vamos supor que o componente Estava folgando Tá? Aí você já Entende também como seria o processo Se o terminal entrasse folgado Tá bom? Beleza? É... Então gente O que que acontece Acontece o seguinte Vamos soldar agora Os terminais do nosso conector KRE Bom... Aí você olha pra ponta do seu ferro de solda Como a temperatura tá sempre muito quente Como tá sempre muito quente A chance da ponta do ferro de solda Tá bem... É... Oxidada E com uma... Uma aparência preta Uma aparência de queimado É muito grande Tá? E por isso que é sempre ideal Você manter Por mais que você não esteja soldando Você tente manter A ponta do seu ferro de solda Sempre muito bem estanhada Tá? E esse processo aqui De estanhar Você não faça sobre a placa eletrônica Eu tô fazendo aqui pra quê? Porque a câmera tá fixada aqui Tá bom? Mas você deve fazer esse processo aqui Lá na base Perto da esponjinha Tá bom? Porque se não se cair solda na minha placa Vai acabar com a minha placa Concorda comigo? Tá? Você vê que tá formando um líquido preto? É... A oxidação É a impureza Que o fluxo Que é a substância ácida Que tá dentro da solda Tipo que tá a esponjinha Ó Vamos lá Ó Ó Olha só que diferença Gente Ó Ó lá Estão percebendo? Ó lá que bacana Agora que a ponta ficou bem limpinha Agora que a ponta ficou bem limpinha Você vai trabalhar na soldagem Do seu componente eletrônico Então Dica do professor Rodolfo Enquanto você não tá soldando Sempre mantenha a ponta Do seu ferro de solda Estanhada Tá bom? Que daí isso facilita muito O processo de limpeza Ok? Beleza? Vamos lá então gente Pra fazer essa soldagem eletrônica Então É... Eu vou pegar aqui Eu vou fazer com a solda De meio milímetro mesmo Tá bom? Então solda de meio milímetro Pra você soldar esse conector O que você teria que fazer? Você pega o seu dedo Põe embaixo do... Do componente Ó Ó Você pega o seu dedo Põe embaixo do componente Pra você empurrar ele Pra ficar bem preso Na placa Dobra aqui a liga de solda Assim ó Ó E aí vamos soldar Pra fixar o do meio Aqui ó Então qual que é o processo mesmo? A quéssera de solda E o terminal do conector KRE Adicione o estenho lá na junção Ó Mantém até espalhar E tira Olha que solda perfeita gente Incrível e sensacional Tá bom? Então é assim que você faz O fato é o seguinte Qual que é o erro Que muita gente comete? O erro que muita gente comete É assim ó É acreditar que você derrete A solda na ponta do ferro Então a pessoa faz assim ó Ó Ela vem Derrete aqui a solda Na ponta do ferro Se você fez isso Depois fala pra mim No campo de comentários Tá? E aí faz assim ó Olha lá Ó Ah vamos soldar o componente? Ó Vamos soldar o componente? Fica fazendo assim ó Olha Olha lá Nossa professor Soldei o primeiro Que top de linha Eu sou o mestre da solda Eu sou o faixa preta da solda Aí vai Derrete a mão um pouquinho E vai lá E rebostei o lado da esquerda Ó Nossa professor Ó Ó como eu manjo Ó Vou derrete Devear um pouquinho aqui ó Ó Ó professor Nossa Eu domino a solda hein Ó Uhul Olha lá Aí vai Aí vai Ó Aí você tem que fazer o que? Dar os parabéns né Você tem que dar os parabéns pra essa pessoa E parabéns Você acabou de fazer a grande cagada da soldagem eletrônica né Então você acabou de fazer o grande Grand Canyon da soldagem eletrônica Olha lá pessoal Que solda horrorosa Olha lá o que aconteceu ó Olha lá ó Estão vendo aí gente? Que solda horrorosa Olha só que coisa ridícula que ficou Olha lá Quer ver ó Vou tentar até acertar o foco da câmera aqui Tá bom? Deixa eu ver se vai pegar aqui Ó Vou tentar até acertar o foco da câmera aqui Tentar mostrar pra vocês tá? Beleza Vamos lá Deixa eu tentar aqui Aí Vamos fixar aqui agora Aí beleza Dá uma olhada aqui Solda horrorosa gente Ó Olha isso Estão vendo gente? Que solda horrorosa Olha lá Então isso aqui pessoal Você acabou de aprender uma coisa muito importante tá? Eu falo aos alunos assim ó Parabéns Você aprendeu a como não fazer Né? Olha lá aqui Que bolota O Grand Canyon da Parece que um urubu veio e deu uma cagada na placa né Olha lá ó Que solda ridícula Isso aqui é a grande fatalidade Tá bom? Tipicamente Bosteou Tanto a solda aqui da direita Quanto a da esquerda né? Olha lá ó Compara gente pra mim ó Compara pra mim A solda do meio Com a solda da esquerda e da direita né? Beleza? O que que acontece? Por que que a solda não ficou boa? Porque pra você soldar muito bem Porque uma boa solda Ela acontece quando Os três pontos estão em equilíbrio térmico A placa eletrônica O terminal do componente E o ferro de solda Tá bom? A placa eletrônica O terminal do componente E o ferro de solda Quando você derrete a solda Quando você derrete a solda Na ponta do Do ferro A solda tá na temperatura Mas e a placa? Tá em que temperatura? Ela tá na temperatura ambiente gente Tá? Como a placa ela tá na temperatura ambiente Como a placa tá na temperatura ambiente Quando você Qual que é a temperatura ambiente? Ah A temperatura ambiente É Por exemplo 30 graus E a temperatura do ferro de solda 400 400 E aí o que que acontece? Quando você pega A solda líquida lá Que tá a 400 graus E tenta Colocar no terminal do componente Como se fosse o pedreiro Pegando a massa E chapiscando assim A parede Pof 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 Você tá gerando um choque térmico Você tá pegando aquilo Que tava a 30 graus E jogando ali Uma solda de 400 De qualquer jeito ali E aí você não tem aderência Você não tem molhagem da solda O que que é a molhagem da solda? É A capacidade da solda Preencher toda a ilha De solda O terminal do componente Dar aderência na placa No terminal do componente Sem deixar furos Falhas E fazendo perfil de vulcão Na tua soldagem eletrônica Então aqui ó Teve um choque térmico brutal E isso daqui pessoal Não pode ser considerado Uma solda de qualidade Em hipótese alguma Tá bom? Isso aqui pode ser considerado o que? Uma calamidade da solda Tá bom? Beleza? Olha lá ó Então isso aqui ó Pode ser considerado uma calamidade Da soldagem eletrônica Olha lá Beleza? Aí eu não sei se você deve estar se perguntando assim Professor como é que eu arrumo isso? Vocês querem saber Como é que a gente arruma isso? A cagada tá feita Tá bom? A primeira forma de você arrumar isso daqui É você usar o sugador de solda Tá bom ó Então tá aqui ó O sugador de solda Beleza? Vamos lá? Olha lá Vamos que vamos Tá bom? Ó Então Nós podemos usar o danado Do sugador de solda O sugador de solda gente Ele é uma ferramenta Tá bom? De preferência você compra o sugador de solda Com proteção ESD Tá? Então tá aqui o sugador de solda E esse aqui é o bico flexível Tá bom? O sugador de solda geralmente vem assim ó E aí você compra o bico flexível Tá bom? Que é a famosa camisinha da ponta do sugador de solda Ok? Tem algumas pessoas que já vendem um com o outro Mas se não você compra a camisinha separada E vai dar tudo certo também Tá bom? Beleza? Ó Então vou fixar aqui ó Opa Vou fixar aqui ó Nossa O nosso bico flexível Ó Então empurra lá muito bem Beleza Show de bola Sugador muito bom Então vamos aprender como é que vai sugar essa solda aí Pra sugar a solda gente O fato é o seguinte Ponta do ferro de solda Sempre muito bem limpa Não esquece disso Ó Você Deixa armado então O seu sugador Ó Você vem aqui ó Aperta ó Ó Deixa ele armado Tá bom? Aí você vem Vamos trabalhar aqui com a da direita primeiro ó Vamos trabalhar com a da direita Então você aquece Aqueceu Muito bem Aí vem aqui com o seu sugador de solda ó Sugou Prontinho galera Então absorção feita com sucesso Beleza? Sugamos praticamente tudo Olha lá que bacana E agora toda a solda em excesso tá dentro do sugador E você já pode fazer uma solda nova Tá bom? Beleza? Se quiser fazer mais uma vez ó Aquece Vem com o bico móvel ó Ó Ó E aí Suga Nunca faz assim ó Aquece Aí tira Aí vem com ele e suga Não Porque daí pô Você tá parecendo câmera lenta do futebol pô Tá bom? Tá errado isso Não é assim Então ó Não faz assim ó Aquece Aí depois tira Aí depois vem com ele e suga Não Não é assim Tem que ser ágil Tá? Você já tem que deixar ele armado Ele do lado aqui ó Ó Tá bom ó Já Hashtag Já deixa ele armado aí Ok? Então você vem Aquece E aí ó Já vem com ele assim ó Ó E suga Tá bom? Essa ponta aqui ó Ela foi feita pra suportar alta temperatura gente Ó Tá vendo a ponta do ferro de sol daqui ó Olha só Eu passo aqui ó Não derrete o bico móvel Tá vendo aqui ó É claro que não é pra você ficar fazendo isso Eu tô fazendo isso aqui pra você aprender Pra você ver que é super resistente a alta temperatura Tá resistindo a 400 graus Celsius ó Tá bom ó Então o que acontece Você pode vir aqui aquecer Ok ó Você pode vir aqui aquecer E a ponta do bico móvel E a ponta do bico móvel até encostar na ponta do ferro de sol daqui não vai estragar O bico móvel Tá bom? Tá bom a famosa camisinha do seu sugador de solda Beleza? Show de bola? Então tá aí ó Então já absorvemos aí a nossa solda Beleza? Vamos pegar a nossa solda agora E vamos soldar o danado do nosso terminal do conector KRE Tá bom? Vamos lá então? Vamos lá Ó Então pega a ponta aí do seu ferro de solda Vamos lá Qual que é o processo de soldagem que o senhor Rodolfo ensinou? Aquece O terminal e a ilha de solda Adicione esse tenho lá na junção Ó Mantenha até espalhar E tira E aí você fez uma solda eletrônica faixa preta Gente, olha lá Olha lá que solda legal Ó Tão vendo gente? Olha lá Agora sim uma soldagem faixa preta feita com sucesso Tá bom? Beleza? Então tá aí ó Mais uma solda feita De forma top de linha Aí gente o que que acontece? Deixa o professor Rodolfo ser Eu preciso ser o mais sincero possível aí com vocês Tá bom? Tem até uma música que fala assim né Vou ser sincero com você Acho que pra... Opa! Não, já deu não Vamos lá Ó Pessoal, é o seguinte É... Tem um produto Tá bom? Lembra que eu falei pra vocês que dentro do fio de solda Lembra que eu falei pra vocês que dentro do fio de solda Ó Ó Lembra que eu falei pra vocês que dentro do fio de solda tem fluxo de solda? Lembra que eu falei pra vocês isso? O que que acontece? Acontece o seguinte E como o ferro de solda ele tá numa temperatura muito elevada Você tá trabalhando ali a 400 graus, 420 graus Muitas das vezes o fluxo de solda que é a substância que tá aqui Não dá nem tempo de cair lá na ilha de solda Ele já evapora Ele já sobe E aí ele não... O fluxo não consegue cair na placa eletrônica Pra fazer com que ela É... Tenha as... Vamos dizer assim Os resquícios As impurezas lá da placa eletrônica Que isso seja eliminado E com isso a solda é... Ela fica boa? Fica Mas ela poderia ficar melhor ainda Se o fluxo caísse na placa eletrônica Limpasse tudo e facilitasse todo o processo de molhagem E aderência da solda na sua placa E no determinado componente, tá? E isso é um... É uma das coisas que... Soldar com o ferro de solda acaba gerando no decorrer do tempo, tá? Se você soldasse com uma estação de solda E baixasse a temperatura pra 330 graus 340 graus Que é uma temperatura que você vai soldar muito bem Dá tempo do fluxo cair lá na placa Limpar tudo E a solda vai ficar mais faixa preta ainda Bom Professor Rodolfo, eu não tenho Eu não tenho Não tenho Estação de solda O que eu posso fazer? Você pode fazer o seguinte Tá? Você pode pegar e adicionar fluxo Você pode adicionar fluxo de forma externa na placa eletrônica Ou seja Por exemplo, você pode pegar, ó E adquirir um fluxo chamado fluxo pastoso O que é o fluxo pastoso? O fluxo pastoso Ele é o fluxo que está dentro do... Do fio de solda Só que de forma externa E esse cara aqui Quando você aplica Você compra ele assim Tem vários tipos de fluxo, tá pessoal? Tem fluxo líquido Ó, esse aqui é o fluxo líquido No clean Esse aqui você aplica na placa Não precisa nem limpar, tá? Só que pra esse tipo de retrabalho Assim, eu gosto mais do pastoso Tá bom? Ó Você pega esse fluxo aqui Aplica na placa E ele quando você aquecer Ele vai ajudar na molhagem da solda Ele vai ajudar a eliminar as impurezas Deixar a sua solda o mais faixa preta possível Tá bom? Vamos dar uma olhadinha na utilização do fluxo Então, ó O que o professor Rodolfo vai fazer? Vou colocar o meu óculos de segurança Então, vou pegar aqui o fluxo pastoso, ó E vou aplicar lá na ilha de solda, ó Ó Uma gotinha aqui Mas no meio também Pra gente melhorar ainda mais essa solda aqui E uma aqui na solda da direita Beleza? Olha lá, ó Ok? Aplicou o fluxo pastoso, gente O que vai acontecer? Ele vai reagir Quando você fizer o aquecimento Tá bom? O aquecimento Então, vou limpar bem aqui a ponta No meu ferro de solda Belezinha Agora, olha só Prestem atenção No que vai acontecer a partir de agora Lembra daquele excesso que tinha aqui, ó Vamos lá? Vamos ver o que que acontece Vamos ver se o fluxo vai ajudar, ó Ó Ó lá Ó aí, gente Mantenha até espalhar E tira Olha a mágica que aconteceu Olha que solda linda Faixa preta e sensacional, gente Olha lá Que solda maravilhosa, galera Que top de linha Que sensacional Olha que linda a solda, gente Bom demais Que solda da hora Olha lá que da hora, gente Que bacana Que bonito Mesmo? Olha lá, ó Olha lá a nossa solda É uma solda faixa preta, né? Não tem pra ninguém, ó Tá bom? Vou limpar aqui a ponta do meu ferro de solda Tá bom? Vamos aqui Mais agora na ponta Na solda aqui do meio, ó Ó Aquece, fluxo agiu Mantenha até espalhar e tira Aquece, fluxo agiu Mantenha até espalhar e tira Aquece, fluxo agiu Mantenha até espalhar e tira E aí, gente Notem que eu não precisei nem sugar a solda Por que que o professor Rodolfo não precisou sugar a solda, gente? Porque o que que aconteceu ali? Vou explicar pra vocês, tá? Explicar pra vocês o que aconteceu O fluxo Ele pegou aquela solda Que tava sem aderência Que ficou lá parecendo o Grand Canyon, né? Parecendo lá um Parecendo um coqueiro lá Cheio de coco e tal Eu gosto A criatividade tá fera, né? E o que que acontece? Acontece o seguinte Que ele pegou Quando você aqueceu Ele pegou aquela solda que tava sem aderência A solda saiu do estado sólido pro líquido A solda caiu na placa O fluxo facilitou a molhagem Tirou todas as impurezas Deu aderência Que precisava Formou o perfil de vulcão E a solda ficou simplesmente Show de bola Top de linha E sensacional E sensacional Olha aí Olha lá Tá vendo que bacana? Tá aí, ó Tá bom? Aqui eu coloquei mais luz aqui Pra facilitar a visualização de vocês, tá? Ó Tá bom? Olha lá Agora, pessoal Quando você usa o fluxo Tá? Quando você usa o fluxo É... O fluxo ele não pode ficar sobre a placa eletrônica Você tem que fazer a limpeza dele, tá? Então olha lá Como é que você vai fazer a limpeza desse fluxo aí? O Sr. Du vai te ensinar, tá bom? Primeiro, você vai pegar álcool isopropílico Tá bom, ó Álcool isopropílico Pega álcool isopropílico Vai aplicar lá no ponto Da sua placa eletrônica, ó Então aplica o álcool isopropílico lá Tá vendo, ó Quando você aplicar o álcool isopropílico lá Você vai pegar daí Cotonetes Beleza? Cotonete é uma coisa que todo mundo tem em casa Então pra você começar a trabalhar Com placa eletrônica É algo que vai te ajudar muito, tá? Principalmente pra você fazer essa absorção aí do excesso Tá bom, ó Então você vai pegar um cotonete, gente Ó Beleza? E você vai passar lá no ponto que você soldou Pra que o cotonete ele possa absorver, gente Os excessos, ó Ó Olha lá Tá vendo? Ó Então você pode pegar aqui, ó Lembrando que o álcool isopropílico não pode ficar perto do ferro de solda, tá gente? Beleza? Por quê? Porque é um produto inflamável, tá? Então não deixe, em hipótese alguma O álcool isopropílico próximo do ponto que você está soldando, tá? Beleza? Ó Então vai lá Passou de um lado Vira Aplica álcool lá na Na outra ponta do cotonete Vamos lá, ó E agora o que você está fazendo? Você está absorvendo todo o excesso De fluxo sobre o ponto que você está soldando, tá? Beleza? Show de bola, ó Depois que você fez isso, o que você pode fazer? Você pode pegar um paninho antistático de limpeza De placas eletrônicas Você vai pegar um paninho antistático E agora com o paninho você vai fazer a absorção final Tá bom? Ó Então pega aí o paninho Antistático de limpeza de placas eletrônicas Ó Aplica o álcool lá E agora você vai fazer a limpeza final, ó Ó lá Tá? Beleza? E o álcool é ultra mega volátil, né? Como você viu, ele evapora muito rápido Tá bom? Evapora super rápido, né galera? Estão vendo aí, ó? Beleza? O que você pode fazer também? Se você tiver escovinha para limpeza de placas eletrônicas, né? Se você tiver escovinha antistática O que você pode fazer? Você pode pegar Aplica lá um pouquinho de álcool na sua placa eletrônica Você pode pegar a escovinha, ó E fazer a escovação aqui, ó Movimento circular, ó Tá bom? Escovinha sempre bem limpa Tá? E aí você vai deixar a limpeza da sua placa eletrônica Ainda mais faixa preta Tá, pessoal? Beleza? Tudo isso aqui são armas São ferramentas São técnicas Que o professor Adolfo está agregando o valor aqui para você Para que você possa gradativamente Buscar faixa preta aí no mundo da eletrônica Tá bom? Estão vendo, ó Toda ele é de solda preenchida Tá vendo só? Olha lá, ó Sem falha Sem falta de solda Tá bom? Deixa eu tentar mostrar aqui um outro ângulo Para vocês Ó, ó Conta com o seu like A sua inscrição no canal Conteúdo top, galera Sempre ensinando muito conteúdo Do fundo do coração Para vocês bravarem o mundo da eletrônica De uma forma incrível Show de bola sensacional Não é verdade? Então faz o seguinte Quer participar de um evento 100% online gratuito Para desbravar o mundo da eletrônica Partindo do zero Então se inscreve na semana Da Eletrônica Fácil 100% online gratuito Para não perder esse evento Que a gente vai fazer Com conteúdos Masterclass Faixa preta Top de linha Sensacional para vocês Clica no link Aqui da descrição Do vídeo Ou no primeiro comentário fixado Eu estou mostrando aqui para vocês Vai lá Deixa o seu nome Única e incrível Exclusivo para você participar Do nosso curso de eletrônica fácil Fechou? Mas clica aí Garante a sua vaga Se inscreve aí Em 3, 2, 1 E aí 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 E aí